Vamos lá pessoal, dar agora um exemplo pessoal meu, eu nunca tive covid, mesmo indo para o hospital todos os dias, desde o início da pandemia. No início, pra vocês terem ideia como era confuso, ninguém nem orientava a usar máscara, então covid já estava aqui no Brasil, a gente entrava sem e tal. Querendo ou não, a gente ia da neurocirurgia, tem muita cirurgia de urgência que não dá pra esperar, então a gente não deixou de ir para o hospital. Um dia cancelamos as cirurgias eletivas, mas vira e mexe a paciente internada, emergência e tal. Então eu passei a pandemia inteira, esses dois anos, indo para o hospital, nem uma vez tive covid. Fiz alguns testes, entrei na pesquisa clínica que eu falei com vocês da Janssen em outubro de 2020. Foi aplicado, eu não sabia se era vacina ou não, então só vim saber depois em janeiro de 2021, foi quando o estudo abriu e disse que eu tinha tomado a vacina. Então realmente eu fiquei até uma parte maior que a maioria de vocês está acompanhando já vacinado, com a vacina da Janssen, que teoricamente era dose única, depois eles deram a dose de reforço e eu também, a dose de reforço dela. Então, ou seja, quando eu falo isso, quando eu fiz um vídeo falando, ah, pessoas que nunca pegaram, muita gente vai no comentário, colocando que fosse mágico, ah, não, Deus me abençoou e não abençoou outra pessoa. Esqueça isso, pessoal. Quando você fala de doença, você tem que ser racional e você tem que fazer justamente o que os órgãos de saúde têm mostrado. A ciência nada mais é do que a gente observar o que a natureza está acontecendo, quantificar isso e dar essa informação para vocês. Às vezes as pessoas confundem, ficam assim, ah, os ateus do sentido, ninguém está falando da crença, do que a pessoa acredita, nada disso. A ciência é meramente observação e interpretação daqueles dados, entendeu? Então, quando uma pessoa fala uma coisa dessa, diz, ah, eu sou grande protegido disso e aquilo, ele às vezes coloca uns 600 mil pessoas, é o parente das 600 mil pessoas ou mais que morreram aqui no Brasil, né? Como se elas não tivessem proteção, que elas fossem uma pessoa inferior, nada disso, né? Então, a ciência, eu estou dando exemplo de eu que não peguei, mas me vacinei, tomei dose de reforço, fiz tudo o que era para ser feito, porque dessa maneira você diminui, diminui proporcionalmente a chance de você ter a Covid. Toda decisão de saúde, você vai ter sua fé, como eu falei, fiz vários vídeos aqui com você, eu sou cristão, sou batista desde pequeno e tal, né? Frequenta igreja, né? Tenho minha fé, tenho minha crença, mas as decisões que a gente faz são decisões técnicas e científicas, né? Da mesma forma que você vai comprar uma casa ou vai fazer uma casa, você contrata um engenheiro, arquiteto, para ele calcular e tal, a mesma coisa vai ser na área de saúde. O corpo da gente, a biologia do corpo da gente, então ele tem a lógica do funcionamento, da mesma forma de uma construção de um prédio, óbvio que são coisas diferentes, né? Da engenharia de um carro, de um avião, de uma nave espacial, você tem que fazer isso de forma com os conhecimentos científicos atuais. Não há outra forma, não se ache especial, todos nós somos seres biológicos e vamos morrer, você pode se achar especial como for, vai aparecer uma doença, você vai tratar essa doença e uma hora você vai morrer, não tem jeito, é assim. Eu espero que eu e você vivam o máximo possível que seja aqui na Terra e vivam bem quanto a isso. Mas as decisões de saúde da gente tem que ser feitas de forma racional, tá bom? Essa é a minha experiência ao Covid, graças a Deus, né? Eu falo isso o tempo inteiro, não tive. Fiquei indo para o hospital, fiz vários testes porque a gente tem que fazer teste, né? colher sangue, é dezenas de vezes pela pesquisa, porque eles estão analisando o anticorpo, o que é que tá acontecendo. Fiz muito teste aqui do contorno, a gente fica até aqui no armário, tem um aqui, tem um em casa, tem todos os lugares, porque se você tiver sintomas, você colhe, eles vêm pegar, é uma organização muito boa. Mas graças a Deus com esses testes, né? Com o exame de sangue, contudo, eu nunca tive, tá bom? Mas segui todas as medidas, uso máscara, fui vacinado, tomei dose de reforço, tudo isso, né? Óbvio que a gente confia em nossa imunidade, a saúde que a gente tem, tudo isso, mas quanto mais reforço a gente tiver, com risco baixo, que é o que acontece com a vacinação, com máscara, com tudo isso, melhor pra gente, tá bom? Espero que tenha ajudado, espero que você que nunca teve e também não tenha, né? Parabéns por isso, ótimo por isso, né? E quem teve, vai tomar vacina pra não ter novamente, né? Porque isso tem sido as orientações. Espero que tenha ajudado, abraço.